Oiê, tudo bem? Aqui é do canal Ok Sigo Plena e hoje eu vou falar três salvos que ajudam muito quando você tá passando por algum problema e que me ajudam bastante também. Então hoje eu resolvi compartilhar com vocês e eu espero muito que vocês gostem. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixa seu like e compartilha com aquela pessoa que você acha que tem a mesma vibe que a nossa, porque isso me incentiva a trazer mais vídeos como esse para o canal. O primeiro salvo, a salva da vida, é o salmo 23. Gente, se você tá precisando de auxílio financeiro, de dinheiro, sabe? Se você sente que seu caminho tá fechado, o salmo 23 é maravilhoso. Todas as vezes que eu apliquei o salmo 23 na minha vida pra abundância, esse é o salmo que eu tenho pra vida, é o salmo 66. Sabe? Se você tá com perseguição na área do trabalho, ou se você tem algum vizinho que te persegue, ou alguém que persegue a sua vida, se você sente que você tem inimigos ocultos, sabe? Ou aqueles inimigos que declaram mesmo que são seus inimigos. O salmo 66 é até aí, meu amor. Pra limpar caminho e deixar a sua aura mais limpa. Faz o teste aí, se você tá achando que tem alguém aí com demanda pra sua vida, faz o teste. Depois venha contar pra nós nos comentários aqui. Tenho certeza que, olha, super funciona. Porque pra mim, o último salmo, mas não menos importante, é o salmo 91. Meu Deus! Na madrugada, o salmo 91 faz milagres. Sabe aquele dia que você tá parecendo com os olhos uma enxurrada, uma cachoeira, de tanto chorar? Que você tá nervosa, você tá angustiada. Mas não sabe por quê? Ou aquele dia que você tá com aqui, ó, uma placa no peito, doendo, e não sabe por quê também? Entendeu? Ou sabe, sei lá. Puxou. Salmo 91. Às vezes, você está sendo atacada energeticamente, né? O salmo 91 limpa. Dissolve tudo, tudo, tudo. Os measmas. Tudo que é de ruim na vida. Ele vai e vai. Entendeu? Então, são esses salmos que eu sempre tenho comigo. Sabe? Eu acredito muito na poder da oração, no poder dos salmos. Sendo de hoje, eu consigo manter a minha energia, sabe? Um pouquinho equilibrada, porque eu tô nessa também, né? Tô estudando cada vez mais. Mas eu sinto que eu consigo, sabe? Porque antigamente oscilava muito. Eu descia, eu subia. Eu descia, eu subia. Sabe? E os salmos, sim, tem me ajudado muito a manter a oscilação, sabe?